Olá alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com os testes da placa produzida. Beleza turma, o professor Gustavo Lima trazendo um teste básico de funcionamento da placa. Precisei realizar a solda desses fiozinhos aqui para que a gente pudesse conectar no pronto-borde. Então desse lado aqui de azul é o positivo do circuito com 5 volts aqui no meu dedo, negativo da fonte aqui embaixo no marrom e branco, outro marrom no negativo e um botãozinho aqui para a gente controlar o acendimento do LED. Então eu posso vir aqui e comprovar o funcionamento. Vamos repetir o teste agora, apertando o botão e o LED acendendo aqui, vou fazer uma sombra aqui para facilitar, está mais, estou bem na frente da janela. Então aperto o botão na esquerda, injeto corrente na base do transistor, ligo o coletor ligando o LED. Então comprovamos aqui a possibilidade de remover componentes de uma placa usada e dar um novo destino para esse componente. Beleza turma, trazendo aqui um segundo teste da placa produzida com componentes de lixo eletrônico. No caso o transistor e o LED foram removidos de uma placa de estabilizador de computador, produzimos essa placa de circuito impresso e estamos vendo o funcionamento dela agora com o pisca LED. No caso temos na energização do transistor 5V por essa alimentação aqui, azul e branco laranja, positivo e negativo. E temos na base do transistor um sinal que vem de um temporizador 555 na configuração oscilador. Então nessa configuração a carga e a descarga do capacitor aqui na pronto board, indicando aqui pelo dedo, pode ser acompanhada aqui na telinha do mini osciloscópio. Então enquanto o capacitor se carrega o LED liga, enquanto o capacitor descarrega o LED apaga. Então trocamos a posição do positivo do osciloscópio vermelhão aqui que estava no capacitor para a posição aqui da base do transistor. Então vejam que o tempo aqui agora, a onda agora aqui é retangular em função da carga e da descarga do capacitor visto anteriormente. Então vou fazer aqui uma sombra aqui no LED para a gente ver o brilho dele. É mais tempo ligado, tempo em alto aqui na tela do osciloscópio. Então tempo em alto maior do que o tempo embaixo. Então o LED passa mais tempo ligado do que desligado. E esses tempos são em função da combinação de resistor RA e RB com a capacitação C do capacitor. Beleza então turma, qualquer dúvida poste nos comentários ou manda por e-mail. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço. Fico por aqui.